A espada do Frodo de Senhor dos Anéis foi inspirada em uma clássica espada grega, e mais, é um pouco melhor do que ela, e do que eu falo aqui. Observem bem a ferroada, a espada do Frodo e do Bilbo. E vocês vão ver que ela tem um formato diferente. Sim, a lâmina, por ter sido feita pelos elfos, tem o que chamamos de formato foliforme, isto é, em forma de folha. E esse é o exato mesmo estilo de uma das mais famosas espadas do mundo, a Chifo, a clássica espada usada pela infantaria, as famosas falanges da Grécia Antiga. Na maioria das vezes, pelas também possuíam esse formato foliforme, em geral, no formato da folha de um salgueiro. Excelentes pra corte e pra perfuração. Mas o que a ferroada tem que pode a fazer superior? Bem, uma excelente guarda-mão. Sim, essa parte da empunhadura que evita que você tenha sua mão cortada por acidente por outras espadas, o que torna o seu design talvez um pouco melhor. Mas, por que digo talvez? Porque pros gregos, pela forma como a espada era usada, a guarda-mão talvez fosse desnecessária, não muito útil ou até atrapalhasse, e por isso muitas Chifos não tinham guarda-mão. Mas, algumas tinham.